A primeira palestra ministrada para os professores foi de motivação, com o palestrante e escritor Fábio Fernandes, com técnicas de programação neurolinguística. Tem a sala de aula, vai ajudar ele a aumentar a autoestima dele, o professor motivado e reflexo para os alunos. Se um professor está triste, tenso, desequilibrado e fala para o aluno assim, não grita, gritando, o aluno vai aprender a gritar. Se ele fala assim, fale mais baixo, estou te escutando. Aí sim, as palavras movem, os exemplos arrastam. Nós temos que aprender a dar exemplos positivos. E se o professor está bem, ele consegue dar exemplo positivo. Esse copo está metade cheio ou metade vazio? E tem gente que enxerga o metade vazio. Tem gente que olha o metade vazio da vida. A parte vazia do evento. Agora tem gente que consegue enxergar o lado cheio. Tem pessoas que ganham uma rosa e falam, nem para tirar o espinho, desgraçado. Tem gente negativa, que enxerga o lado ruim. E como nós podemos aprender a olhar o lado bom? Tinha um médico dando uma palestra para um auditório lotado de alcoólatra. E vocês sabem que quem não quer mudar, não muda. Arruma desculpa para tudo. Tem professor que fala, faz 30 anos que eu faço assim, nessas palestrinhas que vão querer me mudar. Tem gente que é assim. E você deve conhecer alguém assim. Se estiver do teu lado agora disfarce, olha para o outro. Porque tem gente negativa perto da gente. E uma fruta podre estraga todas as frutas numa fruteira. E como o médico estava dando uma palestra para um auditório lotado de alcoólatra, ele quis demonstrar que o álcool prejudicava o organismo. Ele pegou um copo de água e um copo de cachaça. Pegou, balançou um verme dentro do copo d'água, balançou, balançou e tirou. O verme se debateu, debateu e viveu. Todos os bedos. Oh, o verme viveu. Pegou o copo de cachaça, balançou o verme, balançou o verme, balançou e tirou. O verme se debateu, debateu e morreu. Levantou um bedo, o cachaça ir lá atrás e falou, Entendi perfeitamente o senhor quis dizer, doutor. O doutor pensou, olha como sei da palestra. Então levanta e fala em voz alta o que você entendeu para todo mundo escutar. Eu entendi, doutor, que quem bebe não tem verme no organismo. Essas pessoas assim, negativas, que enxergam sempre o espinho da rosa, sempre acontecem coisa ruim com ela. Porque se ela pensa negativo, atrai o negativo. Tudo que existe foi antes pensado. Você pensou nessa roupa que você pôs, você pensou no lugar de sentar, você pensou, né, antes de fazer sua inscrição para o evento da Profenc, sabe que o ano passado foi bom, esse ano garante melhor. E o ano que vem também faça a inscrição e convide uma colega negativa para vir aqui tentar fazer ela ficar mais positiva, né. Então tudo que existe foi antes pensado. Quem inventou a lâmpada, Tomas Edson pensou antes de fazer. E se você pensar negativo, o que vai acontecer? Coisas negativas. Todo pensamento intensificado é concretizado. Se a gente quiser melhorar na vida, nós temos que primeiro modificar o interior. Quando saem as nossas palavras, na verdade, refletem o que a gente está pensando. Então, se nós falamos coisas positivas, sinal que estamos pensando coisas positivas. Se nós falamos coisas negativas, sinal que por dentro também está negativo o cérebro. E como aumentar a produção dessa serotonina, que é um antidepressivo, para a gente melhorar e começar a falar coisas positivas? Sua mãe já lhe dizia, me diga com quem andas? Então, com quem você está andando ultimamente? Olha no novo de lado. Que programas de televisão você está assistindo? Ratinho, Cidade Alerta, Datena, Balanço Geral? Então, se você andar com pessoas negativas, você fica negativo. Se você faz numa palestra motivacional do Fábio Fernandes, no final você sai daqui abraçando até poste. É claro que não é assim, mas você vai sair mais motivada, querendo melhorar. Porque se você vai numa exposição de quadro, você chega em casa querendo pintar, se você vai numa exposição de orquídea, você chega em casa querendo cuidar de suas plantas, você vai num evento desse, da profe, você sai daqui querendo ser uma melhor educadora, uma melhor pessoa, para oferecer um conteúdo melhor. E inovar não é inovar só lá na educação, não. É inovar no seu interior, na maneira de pensar. Isso que a gente vai ver nessa palestra. Eu vou mostrar algumas maneiras da gente inovar interiormente, mudando a maneira de pensar. Porque tudo que existe foi antes pensado. Se eu mudar meus pensamentos, minha vida vai mudar. Se eu mudar meus pensamentos, vai mudar a maneira de educar. E eu vou ensinar uma técnica chamada Programação Neurolinguística. Não dá para ensinar tudo, mas eu vou ensinar alguns tópicos dela. Do poder da palavra. Na Bíblia não fala do poder da palavra? Da palavra de Deus, tem poder? Tem. E a nossa palavra, tem poder? Tem gente que não acredita muito lá atrás, nem levantou a mão, nem se moveu, nem falou um tem gostoso. Então, vou mostrar que a palavra tem poder. E no decorrer da palestra, eu vou mostrar como nós podemos usar o poder da palavra. Vamos ver como que a palavra tem poder. Se eu fizer uma palestra motivacional, você vai sair daqui querendo abraçar apóstolo mesmo. E tem que chegar bem motivado em casa. É claro que você não vai chegar para o marido, bem, eu te amo. Ele já vai achar que você traiu ele aqui no Congresso. Então, chega de leve. Olhe como a palavra tem poder. Eu quero que todo mundo aqui me responde bem rápido, tá? Bem rápido, todo mundo. Que cor que sua geladeira? O que a vaca toma? Que leite? A vaca toma água? Vaca que toma leite dá prejuízo. Por que que vocês responderam que a vaca toma leite? Ah, mas o bezerro, o bezerro tomava. Eu perguntei o que a vaca toma. Eu pergunto, que cor que sua geladeira? Você já associa que na geladeira tem leite. Aí eu falo, o que que a vaca toma? O leite já está na tua cabeça. Aí você vem babando o leite para fora. Não dá tempo de pensar. É o poder da minha palavra sobre vocês. E todo mundo tem o poder da palavra sobre o aluno, sobre os filhos, sobre as pessoas ao seu redor. Então, a palavra tem poder. Você já tem certeza disso ou ainda não? Tem um sim, mas tem gente lá que ainda nem respondeu. Então, vou perguntar para vocês. Mais uma vez. Vamos fazer um teste. Me responde bem rápido, hein? Ema, Ema, Ema. Como chama a clara do ovo? Que gema, o quê? Clara do ovo chama gema? Por que você respondeu gema? Porque eu falei o Ema, Ema, Ema. Da mesma forma, você viu que a palavra induz, né? Por isso que assistir programas negativos de televisão influencia a gente pensar negativo. Se eu falo tubos e conexões, o que que você lembra? Tigre. E você não é encanadora. Se eu falo refrigerante, o que que você lembra? Que é o que mais tem propaganda. Se eu falo palestrante, o que que você lembra? Aê! Para quem não gravou ainda, eu vou mostrar várias vezes e vou repetir Fábio Fernandes várias vezes. Porque o cérebro grava por repetição e associação. Repetição, você ficar Fábio Fernandes, Fábio Fernandes, ou associação, FF. Ah, eu não gravo com FF. Então, Fábio de Melo com Paula Fernandes. Gravou. O cérebro grava dessa forma. Vocês viram que tem mais mulheres aqui? Quase totalmente, né? Mas as mulheres já querem aprender mais que os homens e tem mais facilidade de gravar e mais facilidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo que o homem. Vocês sabiam? Então, as mulheres são mais espertas. Porque a mulher valoriza uma palestra. A mulher, você vai numa religião, tem mais mulheres. Agora, você vai numa pescaria, tem mais o quê? No futebol, tem mais o quê? Então, a mulher valoriza uma coisa. O homem valoriza outra. O homem valoriza uma Ferrari. A mulher valoriza um homem que tem uma Ferrari. A mulher é mais esperta mesmo. Então, eu vou mostrar como a gente usar o poder da palavra para ser mais esperto ainda. Para conseguir obter resultados na educação surpreendentes. Em vez de falar, não esquece de trazer o caderno. Você vai falar, lembre-se de trazer o caderno. Para ficar o lembre-se. Se você falar, não esquece, fica o esquece. Se você falar, eu não quero engordar. Estou pensando em gordura. Eu não quero ser pobre. Estou pensando em pobreza. Meu Deus, eu quero ser rica. Eu quero ganhar dinheiro com facilidade. Eu ganho dinheiro com facilidade. Aí, você está pensando de uma maneira próspera. Meu Deus, eu não quero ser assaltado. Pelo amor de Deus, eu não quero ser assaltado. Está pensando em assaltante o tempo todo. Você vai atrair o quê? Assalto. Meu Deus, eu quero manter a insegurança. Eu sou protegida. Por que a oração ajuda? Por que a oração ajuda? Porque a oração é um pensamento positivo. Deus deu o livre-arbítrio para você. O livre-arbítrio é você escolher o que você quer pensar. E ninguém ora. Meu Deus, me ajude a cair desse palco, quebrar as duas pernas. Alguém ora negativo? Não. Então, quanto mais você orar, mais sua vida vai melhorar. O que você está fazendo com a sua vida? Para você evoluir no aspecto emocional, no aspecto financeiro, no aspecto físico, no aspecto intelectual. Nós temos que aprender a inovar. Mas a inovação, na verdade, é no interior. Mas a gente sempre se pergunta, né? Inovar. Será que é novidades? Ideias? O que a gente acha que é inovar? Criar? Criar uma nova maneira de pensar? Para onde será que vai a escola? Todo mundo se pergunta, será que eu vou ter que usar GIS ainda? Ou tela virtual? Como acompanhar essas mudanças que estão ocorrendo na educação? Nós temos que se adaptar a essas novas mudanças que ocorrem. É claro, tentar descobrir para onde vai a educação é importante. Mas como que eu vou chegar e acompanhar essas mudanças que estão ocorrendo? Porque antes, a gente dava palestra com isso. Retroprojetor. E vocês já tiveram aula de datilografia? Quem aqui já fez curso de datilografia? Nossa, e dava até câimbra nos dedos, né? Aquelas máquinas sem óleo que enroscavam, tinha que puxar de novo. Alguém já usou aquilo ali? Era bom porque não tinha pelanquinha? Exercício. Então nós temos que acompanhar essas mudanças tecnológicas, aprender a lidar com essas mudanças. Quem já teve fita, tem gente que guarda fita até hoje. Deve estar embolorado, nem roda mais. E o Walkman ainda? Você andava de bicicleta com o Walkman, aquele negócio enroscava, tinha que virar a fita. Então as coisas mudaram. Então nós temos que mudar. Inovar, mudar a maneira de pensar? Será? É. Como sair na frente desse mundo de novas tecnologias? De alunos hiperativos que comem muito carboidrato e depois também não conseguem ficar sentados na aula? Que estão acostumados a ficar no Orkut, no MSN, no Facebook, fazer dez coisas ao mesmo tempo e assistir televisão? E aí eles não param? Aí como que você vai dar uma aula se eles estão acostumados a fazer vinte coisas ao mesmo tempo? É igual mais ou menos a mulher que está em casa, está cozinhando, está com o telefone no ouvido, empurrando o carrinho do bebê do pé, olhando a vizinha por cima do muro, a máquina de lavar está ligada. E ainda tem prova para corrigir no final do dia. A mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. O homem, você põe ele para ferver o leite, só fica olhando o leite e derrama. A mulher é mais esperta, mas precisa saber como sair na frente com técnicas novas para alcançar isso. Então um fator que ajuda a sair na frente é o entusiasmo e a motivação que o professor Léo falou. Motivação é o que motiva a nossa ação de estar aqui até agora no final do congresso. Ah, eu vou ficar porque a palestra de encerramento sempre é boa. Obrigado por ter colocado no encerramento. Porque é uma palestra mais ultimacional para a gente sair daqui motivado mesmo. E entusiasmo significa ter Deus dentro de você. E quando você tem Deus dentro de você, você vai muito mais longe. Tudo posso naquele que me fortalece. E se você tiver fé, você alcança muito mais. Que só existe um milagre se existir a fé. Então existe a fé sua, que é o seu pensamento positivo, a sua vontade. Aí vai existir os milagres. E qual milagre você está querendo na sua vida? Qual milagre você está querendo com seus alunos? Qual milagre você está querendo para os seus filhos, para os seus familiares? Comece mudando por você. E aí as coisas vão mudar ao seu redor. Não espere o outro, o prefeito, o coordenador, o teu chefe, teu filho mudar, teu marido mudar. Mude você. Você vai ver que quando você muda, as coisas mudam ao seu redor. Porque sua atitude influencia os outros. O bocejo é contagioso. Lembro na palestra do passado. Se eu encontro alguém, sete horas da manhã, na padaria, e conversando com ela, eu limpo o olho, imediatamente ela vai limpar. Ela aí do seu lado está limpando os dois, você viu? Os dois de uma vez. Você viu o que é indução? Então tem poder de indução. Você vai abraçar a poste. Então veja bem. É simples isso. Nós bocejamos, nós limpamos o olho, nós induzimos as pessoas com a nossa atitude. E a atitude influencia mais do que a palavra. Vocês sabiam que a atitude tem mais poder que a palavra? Olhem para mim e me respondam bem rápido. Bem rápido. Que cor que é o S do perdigão? Perdigão não tem S, o S é da sadia. Como a senhora me fala vermelho? Eu fiz você imaginar salsicha em tortano. Eu já comeu o cachorro quente, eu fiz assim, ela imaginou a salsicha em tortano. Isso é indução. Obrigado. A indução, na verdade, é poderosa. E a gente não percebe. O espelhamento que ele mostrou, células espelho. Como que nós estamos espelhando? Como nós estamos refletindo nossa imagem? Então, entusiasmo e melhorar a maneira de pensar é um fator que ajuda a gente a refletir algo bom de dentro da gente e vai influenciar positivamente quem está na nossa frente. Sendo aluno, sendo coordenador, sendo diretor. Comece a elogiar. Aprenda a elogiar. Você viu aquele vídeo que ele passou? Uma pessoa elogiando, todo mundo fez fila só para validar ali? E vocês? Vocês estão se elogiando? Porque tem gente que acorda, olha no espelho e fala Nossa, eu estou um bagaço. E não passa um rímel, não faz uma chapinha. Progressiva então, porque é caro, não faz mesmo. Mas não se cuida. Agora, para vir na palestra da Profen, não. Aí eu estou longe mesmo, eu vou me cuidar. Merece uma chapinha, uma balaiagem, umas mechas, rímel. Tudo que tem direito. Até raspar o cotovelo, como é que calou, né? Dar uma lixadinha, passar um creminho. Deve ter um creminho na tua bolsa aí. Então, veja bem. Nós temos que se cuidar para vir numa palestra? Temos. Agora, eu quero ver você amanhã lá em casa com o maridão. Camisa de eleição, tudo retorcida. Minâncula na cara, carcinha sem elástico, sem forro. Aí vai motivar em casa que jeito? Aquilo lá é broxante, hein? E trate de comprar uma cueca mais sexy para o seu marido. Porque aqui é esse cuecão largo, manchado na frente, amarelo. Furado. Quem quer aquilo lá? Então, ó. Motivação vem de dentro. Mas você tem que contribuir para o seu marido também. Que às vezes ele não sabe escolher, né? Tem vergonha de comprar. Então, se cuidar também é se valorizar. Olhar no espelho se dá o valor. Agora, tem gente que já acorda negativa. Pessoas negativas falam do trabalho de forma negativa. Porque o trabalho, por si só, já é uma palavra pesada. Vou trabalhar. O que você pensa? Para começar, trabalho vem da palavra tripálion, que é aparelho de tortura. Se você fala, vou trabalhar, tem gente que já pensa. Vou para a luta. Aí, tua colega te encontra e fala, como vai a luta? Você fala, estamos lutando, estamos lutando. Aí, você vem sem o uniforme da Profen, todo esse chale bonitão aí que vocês ficaram mais elegante. A Eliane fala assim, cadê a roupa de guerra? Roupa de guerra, dá a impressão que a gente vai para a guerra. A outra, já mais pobrinha, fala, vou ganhar o pão de cada dia. Tem que ser algo mais motivacional. Ganhar o pão de cada dia. O pior é que tem mãe que vai sair para dar aula logo cedo, e o filho pergunta, mãe, em ponto você vai tão cedo? Vou para o inferno, moleque. Aí, aonde ela vai se sentir? No inferno. Ainda vai na sala dos professores, que é a sala do serpentário, aí que a coisa fica feia. Então, o que acontece? Nós temos que aprender a melhorar a maneira de pensar para tentar evoluir nesses aspectos. E pensar positivo é um fator que ajuda. Ter boas ideias, ser criativo. E para ser criativo, a gente precisa estar num momento de relaxamento. Ninguém consegue ter uma boa ideia quando acaba de bater um carro. Todo mundo tem as melhores ideias quando está num banho gostoso, numa praia, quando está relaxado, quase dormindo, que você está em alfa, que é um estado alterado de consciência que permite que você tenha melhores ideias. Que aí você libera serotonina e endorfina e ajuda mais. Se alguém não conseguir, no final, liberar serotonina com relaxamento, tem meu CD de relaxamento. Os livros estão lá no stand da WAK ou da Editora Segmento. Quando vocês forem embora, saem por ali, passam do lado da WAK. O CD está mais barato do que no site. Então, ter boas ideias. Aprender a utilizar os recursos do cérebro. O cérebro não vem com manual de instrução. O que ensina o cérebro? Ou a vida? Uns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor. Se está acontecendo coisa muito ruim na sua vida, é porque você que está plantando essa semente lá atrás e está refletindo agora. Então, se você começar a mudar agora, vai mudar no seu futuro. E no futuro próximo. Porque a lei da colheita é muito rápida. Toda ação tem uma reação e é muito rápido isso. Faça o bem, mesmo que for em pensamento. E esse bem volta para você. Não deseja o mal para a colega, porque volta para você. A oração ajuda para quem você emite essas ondas de pensamento positivo. Independente se ela é católica, crente, evangélica. Que a religião são caminhos para chegar no mesmo Deus. Então, use seu pensamento a seu favor e ao favor dos outros ao seu redor, que vai voltar para você mesmo. Isso que é importante. A gente aprender a utilizar esses recursos do cérebro. Fazer uma leitura positiva da realidade é inteligência emocional. Segundo Gardner, nós temos várias inteligências. Linguística, sinestésica, lógica matemática. Mas a inteligência emocional é uma das mais importantes. Se você não tiver inteligência emocional, você não sabe lidar com uma dificuldade. Se você está depressiva, não adianta nada você ter inteligência lógica matemática que você não vai conseguir fazer uma conta. Se você não está bem emocionalmente, você não tem força nem para sair de casa. Então, nós temos que desenvolver a inteligência emocional. Fazer uma leitura positiva da realidade. Se aparecer uma pedra no seu caminho, você tem que interpretar não como uma azarada. Eu sou azarada mesmo, Fábio. Eu sou igual prego, nasci para levar na cabeça. Justo comigo foi acontecer isso. Eu sou tão azarado, se eu comprar um circo, ela não cresce. Tem gente que só pensa negativo. Essa pessoa que pensa negativo, se ela for no supermercado, ela vai pegar um carrinho com a rodinha quebrada. E se ela pegar um pacote de açúcar, ela pega aquele que vai fazer um risco no supermercado inteiro. Ou que estoura no porta-mala dela. Porque ela atrai coisa ruim para ela. Então, se você começar a fazer uma leitura positiva, furou meu pneu, que bom, Deus está me livrando de um acidente lá na frente. Que bom que eu fiquei até o final desse evento, porque nessa palestra serviu muita coisa para mim colocar em prática. E se nada acontece por acaso, Deus queria que eu estivesse aqui, nesse momento, aprendendo coisas novas. Então, agradeça a Deus por todo momento de sua vida. Até pelas coisas ruins, que são oportunidades de crescimento. Ai, não deu certo o lanche, porque um lanchinho azedou e vieram me reclamar. Deixa. Deus escreve certo por linhas tortas. Nós podemos aprender com cada fato, com cada situação. Não se desgastar. Porque tem gente que se maltrata. Eu sou azarada mesmo, eu sou uma burra. Não. O que eu posso aprender com isso? Eu tenho sorte, porque Deus deu a oportunidade de mim aprender com esse fato. Então, vamos fazer uma leitura positiva da realidade. Aprender a liberar a endorfina. Endorfina vem da palavra endógena, e da palavra morfina. Endógena é produzido pelo próprio corpo, e morfina é um analgésico. Quem libera a endorfina é mais feliz. Quem faz acima de 30 minutos de exercício libera a endorfina, mas a risada libera a endorfina. Por isso que eu faço uma palestra, que vocês aí estão rindo bastante, estão liberando bastante a endorfina. Só não ri muito, senão até libera xixi também. É claro que não, né? Mas nós temos que aprender a dar risada. Imitar pessoas felizes. Não imitar aquele cara mal-humorado. As empresas estão investindo em FIB, felicidade interna bruta. Nós precisamos trabalhar felizes. A vida é muito curta para a gente ficar trabalhando de mau humor. Bom dia, só se for por você. Tem gente negativa que você encontra e parece que rosna. Não gosta do que faz? Trabalha, encara como uma luta, encara como uma guerra. Vou dar meu sangue naquela escola. Não precisa nada de dar sangue. É só você ensinar. É aprendendo, é ensinando o que você aprende. Mostrou lá na pesquisa? Quanto mais você ensinar, mais você aprende. Então ensina com prazer. Que aí você vai ver como você vai ser mais feliz. Ser feliz é aprender a liberar endorfina, serotonina. É dar valor no que você tem antes de perder. É tentar enxergar o lado bom da vida. Melhorar os relacionamentos interpessoais. Nós temos que aprender a lidar com o colega. Né? Que às vezes a gente não consegue. Controlar a mente para evitar o estresse. Isso é um fator fundamental. Porque quem não sabe relaxar, precisa aprender. Porque a vida está ficando cada dia mais acelerada. Antigamente você pegava um jornal, era fininho. Hoje em dia você pega um jornal, quanta informação? Internet, quanta informação? Canais de TV, quantos canais? O cérebro não para, não para, não para. Chega a noite, você deita para dormir, ele também não para. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso. Nossa, eu não pus o feijão de molho, a roupa está no varal. Amanhã eu tenho que pagar a conta d'água. Aí você acorda quatro horas da manhã, vai no banheiro, quem disse que o sono vem? Aí você fica com o zoião regalado. E aí se ficar acordado à noite no computador, como tem iluminação, você vai engordar. Porque a luz faz engordar à noite. Ah, é? É, por isso que nas granjas, a luz fica acesa a noite inteira, para as galinhas não pararem de comer. Então, luz à noite engorda. Então, tem maneiras de evitar esse estresse. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.